Música Municípios com os maiores índices de criminalidade no Rio Grande do Sul serão chamados pelo governo do estado É a primeira decisão do gabinete de gestão de segurança pública Criado na madrugada desta sexta-feira no Palácio Piratini Pelo governador José Ivo Sartori O coordenador do gabinete, vice-governador José Cairoli, anunciou Temos já com algumas determinações para ser feita Nossa ideia é conversar com os prefeitos dessas 19 cidades Começando aqui já com Porto Alegre E envolver todos nesse que não é uma tarefa do governador Sartori, de um governo, de uma pessoa A vinda de 150 soldados da Força Nacional de Segurança vai liberar brigadianos para o policiamento O número de brigadianos que sairão dos presídios e para o policiamento ostensivo A polícia tem prendido mais A população carcerária aumentou em 5.800 presos nos últimos 12 meses Mas a criminalidade tem também aumentado Por isso, a solução deverá envolver todos os poderes Isso já está sendo feito, esse diálogo com todos os poderes Não é só o governador, os secretários têm feito isso O secretário Jacine fez muito isso